Fala, rapaziada! Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Hoje eu vou mostrar pra vocês, mano, o meu time no BombCripto e vou sacar ao vivo com vocês o meu lucro remanescente, tá bom? No dia 25 do ano eu já fiz um saque e hoje eu vou fazer o resto do saque que eu vou mostrar pra vocês na prática. Espero que não ocorra nenhum problema, mas tudo pode acontecer, beleza? Acompanha o vídeo até o final e você vai ver, mano, o melhor time de BombCripto com 10 heróis. Eu tive muita sorte. Tamo junto, vou pra cima. Tá aqui de fundo, rapaziada, já, ó. Opa, bora, meu filho, tem que trabalhar. Meus heróis estão minerando ali, beleza? Tá, meu time tá praticamente todo ativo, tá todos os heróis. Eu tenho aqui um total, rapaziada, de 62 bitcoins pra farmar, pra poder farmar não, pra sacar hoje, que já foram farmados, beleza? Enquanto isso, os meus heróis estão farmando ainda, limpando o mapa, beleza? E 62 bitcoins na cotação de hoje com o token a 7,50 dólares. 62 bitcoins vai dar um total ali de 464 dólares de lucro. Isso aqui, deixa eu atualizar minha planilha, 464 dólares, um total de 62 bitcoins. Cara, é muita grana só pra um joguinho, tá? Isso daí um total de 2.400 reais de lucro só com esse jogo. Lembrando, rapaziada, eu entrei nesse token, nesse jogo, quando o token tava custando ali na casa de 3,50 dólares, tá? Vocês podem ver aqui a variação dele nos últimos 3 meses. Ó, teve um hype absurdo o BombCripto. Absurdo, absurdo mesmo, tá? Valorização surreal. Um jogo que caiu no gosto da galera, que caiu no gosto da comunidade, fechado? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês a minha planilha, só pra vocês terem uma ideia de quanto eu investi e quanto eu já saquei de lucro, beleza? Então tá aí a planilha aparecendo pra vocês. No dia 25 do 11, ó, eu saquei 131 bitcoins, tá? Então no dia 25 do 11, eu consegui sacar ali 131 bitcoins, que corresponde a 903 dólares, tá? E do dia 5 até hoje, dia 2, 7 dias, eu consegui farmar mais 62 bitcoins, beleza? Então na média ali em 7 dias, eu tô fazendo 460 dólares por semana com esse jogo. Ah, Marcos, eu vou entrar agora, eu vou fazer o mesmo tanto que você? Não vai, porque você não vai ter a... Você pode ter, mas você pode também não ter a sorte de pegar um time bom assim como o meu. Eu vou mostrar aqui pra vocês, velho, como que o meu time é surreal. Por isso que eu farmo um pouco acima da média das pessoas comuns. Eu tenho um amigo, velho, que consegue farmar 2, 3 bitcoins por dia só, porque ele pegou um time com 10 heróis comuns. Eu farmo na média de 10 a 15 bitcoins por dia. Tem alguns dias que eu não consigo jogar, mas faz parte, beleza? Então eu já saquei 900 dólares, vou sacar hoje 450 dólares. Então isso totaliza ali 1.350 dólares gerados só com esse jogo aqui do BombiCrip, beleza? Aqui tá o meu investimento inicial, vou mostrar aqui pra vocês. Tá? Foram investidos nesses jogos, acho que no dia 11 de novembro, quando eu comecei, eu fiz um investimento inicial de 300 dólares, beleza? Então eu já tirei o meu investimento, já tô com praticamente 1.000 dólares de lucro em um mês com o Crypto, o Crypto Mais, com o BombiCripto. Eu não reinvesti nada, pra mim não fazia muito sentido reinvestir, visto que eu já tô com um time muito bom e eu correria o risco de reinvestir e pegar só heróis ruins. E aí a minha sorte seria equilibrada. Então eu preferi continuar com o meu time do jeito que tá, beleza? Essa foi a minha decisão. Então eu investi 300 dólares, tô farmando ali na média de 10 bilhões por dia, tô fazendo a média de 450 dólares por semana, beleza? Deixa eu voltar aqui pro gráfico do BombiCripto, né? Que é o que vocês querem ver. Então, tá aqui, ainda tá farmando. Ó, esse que tá dormindo aqui é o meu lendário. Ele praticamente farma o gráfico, o campo inteiro, sozinho. É surreal, queria mostrar pra vocês, mas ele já tá descansando, já tá dormindo. A velocidade com que ele corre o mapa, as bombas, a frequência com que ele solta as bombas pra farmar, tá? É uma discrepância muito, muito, muito grande, tá bom? Praticamente ele farma o campo inteiro sozinho antes dos outros, beleza? Em roxo aqui, ó, eu tenho um descansando e o outro tá do lado da caixinha. São meus dois heróis super raros. Eles também são muito bons, são muito acima da média, mas não chegam nem perto do lendário, beleza? Esse que tem uma manchinha verde que tá caminhando aqui um pouco mais rápido do que os outros, é o raro, ele é bom, mas não é tão bom assim. E o resto são só heróis comuns que não servem de porcaria nenhuma. Não vale nem a pena, não chega nem... Mano, você pode ter 15 heróis comuns. Se ele tiver um super raro e um lendário, esses 15 não chegam nem perto, tá? A discrepância é muito alta. Então vamos lá, tem aqui 62,50 bicões pra eu sacar. Lembrando, você só consegue sacar a partir de 40 bicões. Então você tem que farmar, jogar até completar um total de 40 bicões, pra aí sim conseguir dar o claim aqui e sacar do Crypto Minds, beleza? Apresentando o meu time pra você, tá aqui, deixa eu botar todos pra descansar logo. Ah, Mago, mas seus heróis ali, eles têm muita energia ainda, porque você não bota eles pra rodar. Porque demora, esses aqui são os fracos, eu vou ficar aqui, ó. Eu vou ficar o dia inteiro o computador ligado, rodando com o time, com os comuns, pra farmar 3, 4 tokens, então não vale a pena. Eu prefiro esperar esses dois aqui de baixo, que são o lendário e o super raro, que eles farmam muito mais rápido, tá? Então eu só ligo o meu time, só bota em campo quando esses dois ali têm uma quantidade de vida suficiente pra farmar. Aqui tá o meu lendário, veja a discrepância, olha as características dele. Agora, olha as características de um comum. Mano, é muito, muito, muito surreal. A gente tá falando ali, ó, de 4 ou 5 vezes, cada especialidade aqui, ainda tem mais um monte de característica extra aqui embaixo, ó. Então, velho, é muito diferente, é muito acima da média. Então esse é o meu time, eu tenho um lendário, tenho dois heróis super raros, tenho um herói raro, que foi o primeiro que eu comprei, e tenho ali o resto do comum, acho que são 5 ou 6 bonequinhos comuns. Eu não comprei o pack de 10, eu comprei de 1 em 1, eu fui pagando mais taxa, mas foi o que funcionou pra mim, deu bastante certo. Então vamos lá, vamos sacar aqui esses 62 bitcoins. Deixa eu ver aqui minha meta mask. Deixa eu ver se tá tudo ok. Vamos abrir, tá demorando um pouquinho. O servidor do Bomb Cripto é muito ruim, esse é o único ponto negativo que o jogo tem. É horrível o servidor dos caras, toda vez cai, toda vez faz o PC ficar bem lento. Não sei se aparece aí pra vocês, mano, a extensão aqui do MetaMask, mas eu tenho um total de 0 bitcoins dentro da MetaMask, tá? Então vamos fazer o claim aqui. Processando, tomara que não dê erro. Olha lá, ó, erro. O servidor desse é muito ruim, velho. Muito ruim. Follow a strategy to get you, bitcoins to back. Tá, I understand. Será que eles mudaram a regra pra sacar? Rapaz, da última vez sacou em dois minutos. Vamos dar um F5 aqui. Deixa eu atualizar a página. Será que mudaram a regra pra sacar, mano? Colocaram essa verificação aqui pra... Pra diminuir a galera que tava usando o robô, pra complicar o lado dos brasileiros que tavam usando o robô, pra minerar no Bomb Cripto. Brasileiro é foda, né, velho? Descobre o jeito de burlar qualquer coisa. Rapaz, cadê meus bicóis? Bom, rapaziada, voltei. Consegui resolver o problema. Você já sabe, já fico estressado quando eu tenho algum tipo de erro. Já fico puto. Já fui no Discord, no Telegram dos caras. Já mandei mensagem pra ver o que tava acontecendo. Eles me instruíram. Vou mostrar aqui pra vocês os bicóis caíram na minha MetaMask já, mas, porra, já fiquei estressado, já tirei camisa, já, porra, começou a suar dor do caralho. Mas, veja só, não tá aqui mais os bicóis, beleza? Volta um minutinho, que tem a descrição ali do que era pra fazer. Eles mandaram acessar esse site aqui, ó, report.ombcrypto.io, beleza? Daí eu cliquei aqui em claim bitcoin e botei o endereço da minha wallet do MetaMask. Fechado? Ó, dá o CTRL-C, CTRL-V e ela cai aqui. E aparece aqui como transação bem-sucedida. 62,51 bicóis foi o que a gente fez o claim. Daí se você clicar aqui nessa hash, nessa TX hash, abre o BS scan e você consegue ver todo o status da transação, tudo certinho. Então, meus bicóis caíram corretamente. Demorou um pouquinho. Eu fiquei um pouco estressado, porque eu já fiz dois saques de bicóis, tá? Aqui, ó, um de 46, um de 84. E ambos tinham caído na hora da minha MetaMask. E esse resolveu demorar aí uns 10 minutos, tá? Mas caiu. Então, a dica pra você ir quando... Se você passar por isso, é um pouco normal. Você entra aqui nesse site, report.crypto.io, coloca o endereço da sua wallet aqui e vai aparecer aqui como tá a transação. Se tiver transação falha, você vai clicar pra refazer a transação. E se tiver como transação bem-sucedida, você clica aqui na hash e acompanha lá no BS scan e espera processar tudo certinho, tá bom? Então, não sei se dá pra vocês verem aqui a extensão. Vou abrir aqui a extensão do MetaMask. Ver se vai aparecer aqui pra vocês. Ou se não aparece aqui no zoom. Pra mostrar que, de fato, os 60 e... Vamos transformar esses bicóis logo em USD? Vambora. Tá aqui os 60 bicóis. Vamos abrir a PancakeSwap? Vamos transformar em USD logo? Vamos, vamos botar isso aqui pra USD logo. Porque o Bitcoin não paga a conta de ninguém, ó. Vamos lá. Vamos transformar em BNB. Ó, vou ter que importar o token. Não tá importado aqui na PancakeSwap. Vamos lá. Ah lá, já puxou os quantos bicóis eu tenho na minha carteira. Mordeu ali 0,1 bicóis praticamente. Deve ser taxa de transação. Não tem problema. Vamos converter aqui tudo pra BNB. Vai dar um total ali de 0,58 BNB. Não, isso aqui é o que eu tenho na carteira. Tô viajando. Bota aqui o máximo. Ah lá, ó. 0,7 BNB. Beleza? Vamos mudar o swap. Vamos transformar os meus bicóis em BNB dentro da minha Metamask. Simples assim, mano. Sem... Eu ia falar sem estresse, mas teve um estressezinho porque demorou fazer o plane dos bicóis. Mas esse passo aqui é um passo mais tranquilo. Só dar a confirmação aqui na minha Metamask. Taxa de gás tá tranquilo. Dar a confirmação e esperar fazer o swap ali tudo certinho dos meus bicóis. Beleza? 60 bicóis vai dar um total ali tirando as taxas 440 dólares de lucro aí nessa transação. Fechado? Vamos ver do BS Scan. Ah lá, já apareceu um pop-up aqui falando que a transação foi confirmada. Só ver aqui no BS Scan. Esperar. Ainda não foi concluído. Tá indexando. Tá? Mas não tem eu, rapaziada. Só esperar aqui os mineradores concluírem a transação. Beleza? Então, é isso, rapaziada. Vamos que vamos ganhar dinheiro com esse joguinho NFT. Tamo junto, papai! Tchau!